Olá pessoal, sejam bem-vindos a lição 10 do nosso treinamento para a dedução de hoje, nesse momento. Nessa lição falamos um pouco sobre malha lista, só que no caso, essa malha lista é um de novo a todos os três tipos de elementos que nós temos na reação da malha, sólidos, vidas e caça. Na treinamento nós sempre trabalhamos com eles separados, ou nas lições anteriores eu mostrei para vocês como trabalhar com sólidos e caça. Vamos dar uma olhadinha agora, se tiver uma estrutura no modelo com esses três tipos de elementos, vamos ver o que significa. Bom gente, aqui tem introdução de 8, nós estamos vendo a nossa pasta, edição 10 agora, caso de estudos, vou abrir a pasta aqui dessa montagem, vou filtrar aqui, igual nós fizemos lá na edição 8, tá, do treinamento, eu vou abrir aqui um outro conjunto. Esse conjunto ele também já tem um estudo pré-iniciado, pré-configurado, nós vamos completar ele aqui e gerar os resultados, para mostrar para vocês como que é dinâmica de você utilizar os três tipos de elementos de malha dentro de um mesmo modelo, beleza? Então vamos lá, eu vou vir aqui no estudo estático aqui, como vocês podem observar aqui ó, já tenho alguns componentes, diversos componentes aqui ó, eles estão todos sendo tratados como corpos sólidos, e aqui eu tenho outros componentes, alguns também, eles estão sendo tratados como casca, já e alguns componentes de superfície, beleza? Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ah, nós ainda temos alguns corpos aqui gerados e tudo, a primeira coisa, nós temos que definir os pés, tá, todos esses pés aqui ó, esses palos, 4 pés da nossa montagem aqui ó, eles vão ser tratados, eu vou decidir tratar eles como sólidos mesmo, beleza? Então tá indo para uma peça sólida, a mesma coisa como esses suportes aqui, tá gente, todos esses suportes, tanto que eles estão até sendo tratados como sólidos aqui também, então eu só vou selecionar alguns outros elementos aqui, por exemplo, essas três, esses três componentes aqui, eu vou adaptar eles como casca, tá bom? Eu vou dar aqui, clicar em selecionei eles aqui, tá, são todos selecionados, vou dar o botão direito aqui ó, e vou vir em gerenciador de casca, igual nós tínhamos ido anteriormente lá na lição 8, beleza? Nós não poderíamos utilizar isso daqui, as cascas que nós iremos definir aqui gente, é isso daqui ó, é isso daqui, é isso daqui, é isso daqui, é isso daqui... Bom, aí, feito isso eu só dar um ok aqui, ele vai gerar casca pra gente, tá, podem observar aqui na nossa árvore, após o geramento dele, transformar esses elementos em casca, que aqui no nosso modelo, os recursos agora já estão sendo tratados como casca, tá, não mais como sólido, beleza gente? Outra coisa que eu vou fazer aqui, é eliminar esses corpos de superfície aqui, que eu não irei utilizar neles, tá, eles não irão ser trabalhados dentro da minha simulação, dentro da minha análise, então eu vou pegar ele aqui ó, selecionar os três, ao mesmo tempo, dar o botão direito, e vem aqui ó, excluir da análise, e é como se eu tivesse aqui, eles ainda vão continuar sendo existindo no modelo em si, porém é como se eu tivesse ignorando eles durante a minha análise, beleza? Tá, feito isso, eu ainda não vou selecionar os outros corpos restantes para ser tratados como os Viga, tá bom? Vamos fazer isso aqui em primeiro, vamos definir todos os materiais, todo o componente, todo o nosso conjunto aqui, como o AISI 1020, tá bom? Então vamos dar uma aplicada aqui, pode fechar, a gente já vai pegar aqui ó, todos vão pegar com esse material, AISI 1020, beleza? E aí os restos, os componentes, eu vou selecionar aqui para tratar eles como Viga, lembra como eu mostrei para vocês na aula 9, é só dar um botão direito e tratar como Viga, tá? A mesma coisa, se eu quiser tirar de Viga e tratar como sólido, tá? Eu posso dar um botão direito de um elemento de Viga, um pouco então, fica sendo tratado como Viga, e ele tratar ele como sólido também, beleza? Aí no caso, só relembrando, os que não vão ser Viga, vão ser sólido mesmo, é os quatro pés, que são esses quatro aqui, últimos elementos que nós temos dentro da nossa arma, tá? E também esses outros corpos aqui internos, tá bom? Que são esses suportos, então o resto, todos esses outros frames aqui, tá? Daqui até aqui, eles vão ser todos tratados como Viga, beleza? Então vou vir aqui, dá um botão direito, tratar corpos selecionados como Viga. Ele vai transformar todos os corpos em Viga, beleza? Já adotar as prédio funções de Viga, também que o próprio software faz isso para nós, e aí com isso nós conseguimos dar continuidade na nave, beleza? Feito isso, vocês puderam perceber que por conta do nosso modelo, nosso conjunto aí, não nos feijamos um conjunto, um modelo de soldagem, nós já não criamos as juntas automaticamente, tá bom? Então não tem problema nenhum, para criarmos as juntas, eu só pedimos aqui, ó, quando conforme nós alteramos, inserimos elementos de Viga aqui, nós precisamos, ele libera essa opção do Near Group, então só dá um botão direito, acreditar definição, e aí eu vou fazer o seguinte, pedir para ele selecionar todas aqui, todas as Vigas, igual a zero, então vamos lá no calcular. Aí ele vai gerar todas as filas aqui para nós, como vocês podem observar aqui, beleza? E é feito isso, eu só dou um ok, que agora sim as juntas do nosso estrutura estão sendo mostradas, beleza? Uma outra coisa que nós precisamos inserir também, é alguns pequenos contatos, tá? Então vamos ver aqui, ó, um conjunto de contato, Eu vou definir um contato unido aqui, tá? Opa! Entre esses, essas duas, essas duas Vigas aqui e a nossa chapa aqui também. Então vamos lá, vou selecionar essas duas aqui, ó, lembra, eu tenho que marcar Vigas aqui, tá? Eu vou selecionar essas duas Vigas e aqui, eu tenho essa base aqui, beleza? E por conta do que selecionado, lá anteriormente, quando eu criei as cascas, então a gente fez a direcionamento de casca desses cursos aqui, eu selecionei as faces externas deles, então eu preciso também selecionar as faces externas aqui também, beleza? Então vamos dar um ok, eu vou repetir esse contato para todos os outros elementos aqui, aí então vamos lá, novamente, ponto de contato, ponto de contato, tá? Contato unido, selecionar as Vigas, essas duas Vigas aqui e aqui a cera face externa da nossa cantoneira, beleza? Então ok, novamente, eu vou selecionar as duas Vigas aqui também e, novamente, a cantoneira aqui. Beleza gente, feito isso, aí nós podemos seguir com a adição de mais alguns contatos aqui também. Bom, é, os outros cartazes que eu vou utilizar, eu vou aplicar um contato aqui, ó, entre o suporte, tá? Esses suportes aqui de apoio e essas Vigas que nós temos aqui, fazendo a parte superior da nossa base, dessa estrutura aqui, beleza? Antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar mais fácil para eu selecionar a face inferior ali, novamente, eu vou lá e, de pra exibir a vista explodida da minha montagem. Bom, aí eu consigo agora selecionar a face inferior com muito mais facilidade. Então, vamos ver aqui, ó, botão direito, conjunto de contato, novamente, contato unido, tá? Selecionar a Vigas aqui, é essa Vigas aqui, ou essa face aqui de baixo, beleza? Então, ok, eu vou emitir isso para todos os outros três suportes aqui. Vamos lá, então. Só recapitulando, conjunto de contato, contato unido, selecionar a Vigas aqui, e aqui, selecionar a parte da face de suporte. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que essa Vigas vai sempre manter um contato unido com essa face aqui, beleza? Vamos para a próxima. E por fim, temos aqui o lutinho. Pronto, feito isso, já estou com todos os meus contatos aqui fixados, beleza? Eu posso recolher minha montagem novamente, porque agora não preciso mais de ter acesso à parte inferior aí do nosso suporte. E vamos agora para a próxima etapa, porque vamos adicionar uns alguns contatos aí, nos acessórios de fixação, quer dizer, beleza? Bom, fixação que eu vou inserir aqui, vou lá nessa fixação, mas também é fixamento, bem simples, tá? Eu só vou fixar esses pés aqui, ó. Exatamente para eles não se monterem, tá? E no caso dessa pele, esse pé aqui, esses tipos de peço, não. É, treina no chão, no escudo da sua empresa, na sua palma, enfim, beleza? Eu só dou um ok, né? Aí, eu vou para a parte de inserir as forças. Porque esse separador, ele estaria, é ocupado, vindo com os componentes, outros conjuntos. Por exemplo, um lugar de descarte aqui, e ok, tem também o setor do quadro onde vai receber o produto para fazer, realizar a separação, tá? Então, se colocar uma força para simular isso daí, eu vou vir aqui, ó, encarque as externas. A primeira força que eu vou aplicar é nessa viga aqui, pra gente, nessa viga que está ali, frontal aqui. Vou colocar aqui a direção em relação ao plano. O plano antigo aqui. O plano frontal aqui, tá? Da nossa alimentação. Por que que eu estou definindo dessa forma, gente? Pelo fato de que essa aqui é a região onde está aberto. Então, provavelmente, aqui que viria como um outro conjunto, um outro, um último etapa aqui. Esse processo de separação aqui. E ele é ocupado nessa região aqui, beleza? Eu vou colocar aqui, ele normal ao plano, tá? Vou colocar aqui o valor de 150 m de força, beleza? Uma força para baixo aqui, tá? Se eu der um ok. Se desculpa, minha força aplicada aqui. E eu vou adicionar mais uma outra força aqui, gente. Nessa região aqui, tá? Ficado nessa fase aqui. Que é a força que seria aplicada durante a montagem, então nós encaixarmos esse equipador em outro componente aqui, como vocês podem observar, tem as curações aqui já realizadas, beleza? Bom, vamos lá em força, então cargas externas, força novamente. Aqui eu vou aplicar uma força nessa região aqui atrás da linha, se eu for estar se estranhando. Por que aqui atrás? Mas é porque essa foi a fase que está sendo girada a casta, tá? A gente, então... Essa aqui foi a fase que foi selecionada para gerar a casta desse componente aqui, beleza? Com mim aqui, dá uma direção selecionada, vamos dar em resultante aqui, ó, o valor do plano superior aqui, e eu vou colocar aqui, ao longo do plano direito, um valor de 45, tá? Que é uma força nesse sentido, como vocês podem observar aqui, e depois, normal, o plano, um valor de 75. Só que esse normal, o plano, né, eu vou inverter, beleza? De que ele dá uma força que vem de lá pra cá, bom? Feito isso, vamos dar o OK. O set aqui, mas feito isso, a última carga externa que eu vou colocar aqui, que é uma carga da gravidade, beleza? Então tem aqui em relação ao plano superior, mesmo, tá? E ele vai indo pra baixo aqui, ó, tá? Então ele vai esquecer, vai deixar o valor positivo aqui, tá bom? Então ele vai dar a gravidade aqui, de 9,81 mesmo metros por segundo ao quadrado, e vai dar esse sentido aqui, bom? Vamos dar um OK. E aí, antes de imaginarmos a criação da malha aqui, ó, vamos aplicar os controles de malha primeiramente? Então o botão direito aqui, ó, vem aplicar controles de malha, é no vidro, é em uma vidro aqui, tá? Eu vou selecionar essas vidros aqui, ó, dá uma melhorada nela. Por conta de alguns testes que eu fui feito, é essa coisa que pode dar um problema. Então eu vou vir aqui, alterar o valor de 12 elementos aqui pra 5 milímetros, beleza? Então o tamanho do elemento vai ser exatamente 5 milímetros. Vou dar um OK. E aí agora sim, nós vamos gerar a criação da malha aqui. E aí pra criar malha, nós vamos lá, botão direito, e a malha, beleza? E aí eu vou deixar ela exatamente na criação de graça e citados, eu tô deixando aqui, ó, malha padrão, bom? E lembrando que a qualidade dos componentes vai ser uma qualidade alta, tá bom? Que a qualidade da malha é alta. Eu posso deixar ela drástica, ou, ó, caso eu vou deixar alta aqui, eu vou dar um OK. ele vai realizar a geração da malha pra mim. Por conta de nós estamos trabalhando com um elemento um pouco mais complexo, mas se for um pouco maior, a malha dele não tem que mais pra ser gerada, tá? É completamente normal, gente. E com essa malha gerada, vocês poderam observar aqui pra gente estar misturando os três tipos de malha, né? Tem malha de casca aqui, tem a malha sólida aqui gerada aqui também, e tem também a malha de brilho, como vocês puderam observar aqui. Nós podemos pedir pra ele, no caso ele já tá aqui, ó, ele tá enderizando o óbvio, ele fica completamente, não tá deixando ela da forma simplificada, beleza? A respeito disso, gente, vamos simplesmente executar o nosso estudo aqui, com o botão direito, executar. Aí ele vai virar o estudo aqui pra gente. Como nós normalmente já estamos falando de um estudo um pouco mais complexo aqui, já temos mais componentes, mais definição de contato, definição também de outras estruturas aqui, pro recurso que não é gerado, não demora, a memória acaba demorando um pouco mais pra ser gerado, beleza? Eu vou excluir esses gráficos que nós temos aqui disponíveis, e vou botar novos gráficos, tá bom? vou vir aqui escluir, vou vir aqui em resultados, definir a ponta de tensão, por exemplo, tá? Quero definir a ponta de tensão, a ponta de tensão, vou deixar nos valores, inferior, aqui no superior, não tem problema, Aqui, uma outra coisa, a gente tem que definir, É que a exibição dele mostra sólidos e cascas, ou as vigas, tá? Ele não mostra os três, se você quiser analisar a reação na Vigan, já é um outro tipo de reação, tá? Então aqui ó, definir só a Vigan, como por exemplo, renderizar o perfil da Vigan, e vamos deixar aqui, axial e curvatura, por exemplo, então ok, beleza, ele é tudo aqui pra nós, tá? E aí como vocês podem observar, ele oculta o nosso resultado aqui, os nossos concorrentes que não estão sendo utilizados, tá? Os componentes de cascas, os componentes de, os componentes sólidos também, os elementos sólidos e os elementos de casca, beleza? E aí como vocês puderem analisar aqui ó, pela, a tensão aplicada, que é a tensão aticiada de curvatura, no caso, está em mega pascal também, está muito longe dos limites do aumento do material, então aí, por mais que eu tenha alguns pontos em vermelho, essa viga, não teria problema nenhum, beleza? E em geral, vamos pro resultado de tensão, só que agora, referenciando, os elementos aqui de casca, tá bom? De casca e de sólidos, vou deixar aqui a opção superior mesmo, pedir para ele executar aqui ó, espessura, ele executa a gente de espessura, e eu vou pedir aqui também, para ele no meu gráfico, ele mostrar somente aqui, a tensão máxima, tá? Ele vai exibir as dos dados, as rotações de tensão máxima, e as distâncias entre os gráficos, vai ser somente de tensão máxima, beleza? dar um ok aqui, e aí, ele mostra para a gente ó, como vocês podem observar, essa gráfica de formação, de acordo com as coisas, que estão aplicadas, provavelmente, bem acima, bem longe, vai dizer, do material, quando aqui no caso, é um material muito, é, mais que aprovado, bom, por fim, uma outra coisa, que nós temos de, é que um, na relação aqui, na botagem do deslocamento, o resultante, por exemplo, aí, ele vai fazer o que gente, ele vai botar de tudo, o deslocamento, ele coloca, tanto dos elementos de miga, casca, e focas ao mesmo tempo, tá? Ele não é igual a tensão, que eu tenho, essa separação, beleza? E aí, nós temos aqui ó, esse seu gráfico, aqui, bom deslocamento gerado, e como vocês puderam observar aqui, menos de um milímetro, do deslocamento, Bem lindo, tá? O deslocamento, o porão aqui, tá? E como o porão é bem lindo, também, vocês podem observar que a escala de deformação, ele não chegou a dar uma escala, tá? Ele não deformou realmente, para o nosso modelo. Bom, com isso, gente, vocês tiverem uma ideia, de como que é a utilização, dos três tipos de elementos, de malha, dentro de um mesmo modelo, dentro de um mesmo conjunto, né? Conforme você utiliza, o modelo, elementos de viga, você sabe que, eu pensei, a escritura foi bem longa, e fina, é recomendado você utilizar a viga, pelo fato de ele simplificar bastante, a sua análise, e dividir muito tempo de análise, e dividir muito tempo de análise também. Bom, temos as seleções de casca, tá? A gerenciamento de casca, que é essencialmente utilizado, quando nós estamos trabalhando com elementos, com uma, uma medida muito menor do que as outras, por exemplo, eu tenho essa toda estrutura aqui, tá? Que ela é, a espessura dela é muito menor, mais menor do que os outros elementos, beleza? Então, essa é a ideia de você, de quando você se utiliza, os elementos de viga também, de viga não, desculpa, a gente, de casca, tá bom? E aí, os elementos sólidos, que os próprios elementos padrões, nós já tínhamos trabalhado com anteriormente. Beleza, gente? Essa foi a nossa lição 10, do nosso treinamento, tá? Nós vimos, como utilizar, os três tipos de elementos, num único modelo só, algumas, alguns tipos de contato, conexão, que já tinham sido criados anteriormente, por conta do tempo necessário, como uma estrutura complexa, levaria um tempo a mais necessário, para realizar a configuração, mas nada que vocês possam pegar, e realizar a configuração por vocês, E fazer alguns testes, para como que seria relacionado, se você utilizasse outros tipos de contato, por exemplo, outros tipos de, adotasse esses elementos aí, estruturais, que eu defini, tratando isso como elementos de vidas, e como que ele ficaria, se você utilizasse, um elemento de casca, por exemplo, ou um elemento sólido. Dá uma olhadinha aí, beleza, gente? Pratiquem com os exercícios, e vejo vocês na próxima. Até mais!